MRA Motos. Liberdade, emoção, aventura sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Você precisa de segurança. MRA Motos. Com duas lojas em Itajubá. Na Padre Lourenço da Costa, próximo à Igreja São Sebastião. E na Presidente Tancredo Neves, MRA Motos. Tudo o que sua moto precisa, num só lugar. Mecânica, equipamentos, acessórios, escapamentos, capacetes e acessórios de personalização. Profissionais especializados. MRA Motos. Fone 3622-0907.